Você sabia que os drones são capazes de executar inspeções em linhas de energia? Gerando agilidade na captação de dados quantitativos e qualitativos, minimizando o risco e trazendo o invisível à tona. Equipado com câmeras RGB, turmais ou com zoom, esses equipamentos podem ir muito além do convencional. Mas como isso é feito? Bom, vai variar bastante do equipamento que você tem à disposição. Se for um equipamento blindado contra o eletromagnetismo, será possível se aproximar o quanto quiser da linha para obter um maior detalhe, sem risco ao equipamento ou aos envolvidos no projeto. Caso contrário, você irá precisar de uma câmera com zoom, podendo assim observar a uma certa distância de qualquer campo eletromagnético, anulando o risco de interferências que podem causar acidentes. Algumas câmeras possuem zoom de 30 vezes óptico, sendo possível ver detalhes da estrutura sem se aproximar e sem perder a qualidade. Também é possível optar por uma câmera térmica, sendo possível ver o que antes não era visível. Neste caso, o drone terá que ser blindado contra o eletromagnetismo, pois essas câmeras perdem precisão térmica conforme a distância, sendo altamente recomendado fazer a inspeção o mais próxima possível. Nesses casos, é possível identificar isoladores, pilão, fio terra, condutor, dreno e demais acessórios da linha, identificando pontos com defeito, mau funcionamento após uma falha ou interrupções, além de ser possível monitorar toda a área de interesse. Agora que você sabe que é possível realizar as inspeções em linhas de energia, comenta aí! Você vê mais aplicações desse nicho? Ou gostaria que falássemos do seu nicho de mercado? Já deixa aquele like para validar o seu conhecimento e ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Até a próxima!